Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no PKXD, galera! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito, mas muito divertida. Só que antes de começar eu queria falar pra todo mundo deixar o like e se inscrever no canal. Então eu quero ver quem consegue fazer isso antes de eu recolher essas 5 frutinhas que estão ali no chão. Aqueles 5 abacaxis. Então faz isso, deixa o like e se inscreve em 3, em 2, em 1 e vai! Corre, deixa o like e se inscreve, corre, 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 peguei! E aí, você conseguiu? Comenta aí que eu quero saber. Galera, no vídeo de hoje estou aqui no PKXD porque hoje a gente vai... A gente vai fazer o quê? O quê, galera? Nós vamos entregar pizza do jeito mais rápido possível aqui no PKXD e ganhar muito, mas muito, mas muito dinheiro! Então vamos lá! Vamos começar! A primeira coisa que eu vou usar vai ser aquela armadura de velocidade aqui. Olha só! A gente vem aqui e coloca a armadurinha de velocidade. Essa armadura que vocês sabem que eu não sou muito fã dela, né? Por quê? Porque ela é verde, mas serve também. Também serve, pode ser. Agora a gente está muito rápido, mas ainda tem um outro detalhe! Um outro detalhe que eu já tinha falado para vocês, que é o dia que pode tomar a bebida de super pulo para entregar a pizza, né? Então a gente pega ela, vai com ela na mão, sobe lá na pizzaria, olha só. Já toma, pega a pizza. Vamos pegar a pizza. Ok. E agora a gente vai entregar muito rápido. Galera, vamos correr para conseguir bastante moeda rapidão, ok? Já entrega a peça aqui, já clica nela. Vocês viram que eu já cliquei e já saí correndo, né? E ó, a gente pula aqui, ó. Então a gente pula bem mais alto. Ó, já entrega e sai correndo. Já vai para a outra lá. Tchum, tchum, tchum. E tchum, tchum, tchum. Chegamos! Ok, aqui a gente tem a opção de ver o vídeo, né? Mas eu não vou assistir, porque senão eu tenho que parar o vídeo. Mas se a gente assistir o vídeo, a gente ganha mais moeda ainda. O que é ótimo, ótimo. Então tá, vamos lá, ó. Ó, vamos aproveitar que a gente ainda tá com o super pulo. Mas se bem que o super pulo vai acabar já. Então já vamos pegar aqui outra. Ó. Se bem que também a gente quase não usou o super pulo, né galera? Vamos uma sem super pulo. Porque também no super pulo a gente gasta muito... A gente gasta 20 moedas, né? Do que a gente vai ganhar. Então a gente tem um lucro menor. Então é bem importante que a gente consiga ganhar o máximo possível, né? Só que é bem mais rápido e mais divertido também, né? Entregar. Opa, é aquela ali. Acho que era esse cara aqui, meu. Agora é ele, né? O bom é quando tá pertinho assim, ó. Tá vendo? Quando tá perto é muito mais fácil. A gente corre, 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 corre. Já vai pulando, vai pulando, vai pulando. Um. Entregamos. E o nosso pet continua subindo, né? E upando. Isso que é importante também. Então vamos lá. Agora sim, vamos pegar o super pulo aqui, né? E aí o super pulo já vai dar uma grande força pra gente. Vocês sabem que dá pra ser com essa armadura. Depois a gente pode usar a armadura de dash, né? Que pode ajudar bastante também. Mas eu acho que essa aqui é a mais rápida de todas. Calma, primeiro eu tenho que tomar. E depois eu pego a pizza. Ok. Agora sim a gente pega a pizza. Vambora, vambora. Ok. Agora a gente vem, 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 vem pulando, vem pulando, vem pulando. Já entrega aqui pro cidadão, tchum. Já vai pro próximo. Já vai pro próximo. Muito rápido, galera. Tem que ser super ultra mega sônico. E eu errei. Eu errei tudo agora, hein? Na hora de clicar. Vocês viram? Boa! Mais uma. E a gente entrega a pizza, assim, tipo, em 10 segundos. Se a gente for contar, né? Nossa, galera. Muito legal. Muito legal. Olha só. Vamos ver se a gente consegue entregar em menos de 10 segundos. Agora eu quero ver. Então vamos lá. Quer ver? Calma aí. Pedir a ajuda da... Alexa. Alexa. Coloque um timer de 10 segundos. Vai, vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos ter que ir em 10 segundos. Será que a gente consegue, galera? É que agora eles não estão tão perto, né? Ah, não vai dar. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Acabou. Acabou. Alexa acabou de me avisar. Alexa. Pare. Ok, ela parou. Ai, ai. Não deu, não deu. Mas é que não estava perto dessa vez. Então vamos tentar em 15 segundos? Vamos ver. Deixa eu aumentar o volume dela para vocês escutarem melhor. Ok. Vamos lá. Deixa eu subir lá. Deixa eu pegar a bebida de super pulo também, né? Mas vamos tentar em 15 segundos para ver se a gente consegue entregar a pizza. Vamos ver o tempo que leva, né? Usando esse método. Então vamos lá. Alexa. Coloque um timer de 15 segundos. 15 segundos. Começando agora. Corre, 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 corre. Vamos lá. Vai, 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 vai. Acho que 15 segundos também não vai dar, hein, galera? Ui, ui. A primeira pizza já foi. Hum, não vai dar. Não vai dar. Eles estão muito longe. Vocês viram que antes estava vindo tudo pertinho. Ó, acabou já. Alexa, pare. É que ela fica avisando. Não, ok. Vai, vamos tentar com 20 segundos, será? Vamos ver. Ok. Eu acho que 20 segundos não, mas 25, 25. Vai. Deixa acabar o timer. E vamos torcer também para vir perto, né? Vamos torcer para vir perto. Vamos ver, vamos ver. Ó. Pronto. Acabou o tempo. Vamos lá, vamos lá. A gente sobe. Alexa, coloque um timer de 25 segundos. 25 segundos. Começando agora. Vai, 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 vai. É a nossa chance. Ai, mentira, que eu errei tudo. Cliquei tudo errado. Agora vai dar 25, porque está pertinho, eu acho. Calma. Vai, 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 vai. Vixi. Aqui. Aqui. Entregamos. E ainda sobrou tempo, hein? Ó. Vai parar. Ainda nem acabou o tempo. Ó, acabou agora. Alexa, pare. Ai, 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 galera. Adorei, adorei esse método. Vai entregar a pizza. É muito rápido. E aí, você vai parar, Alexa? Alexa, pare. Alexa, pare. Obrigada. Agora sim, galera. Ai, ai, é engraçado ficar brincando com a Alexa desse jeito. Vamos entregar mais uma vez a pizza agora sem a bebida. de super pool. Eu acho que da última vez a gente demorou uns 20 segundos, né? Porque ainda sobrou um tempinho no final. Então, vamos lá. Corre, 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 corre. Corre. Rápido. Aqui. Ai, corre, corre, corre. Vamos lá. Pronto. Agora o outro. É claro que a gente também pode ver o tempo ali em cima, né, pessoal? Mas é que o Alexa é mais engraçado. Ah, o Alexa é muito mais engraçado, não é? Olha lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cheguei. Então é isso, galera. Então, com a armadura aí, com a poção de super pool, fica muito rápido, muito rápido mesmo. Muito legal. Também tem como a gente usar a de dash, ó. Quer ver? A armadura de dash também dá uma velocidadezinha, né? Porque ela dá um impulso pra você. Quer ver se a gente colocar a luva aqui, ó. A luva. Ih, coloquei a luva errada, eu acho. Como é que eu coloquei a luva errada? A luva é essa. Agora sim, olha só. A de dash, ele meio que faz assim, ó. Tá vendo? Vamos lá, vamos ver. Vamos entregar a pizza com essa. Ok, vamos lá, ó. Valendo. Peraí que agora eu buguei o controle. Aê, agora vai, agora vai. Nossa, não tá indo. Se bem que é... Entendi, é porque tem que carregar o tempo. Eu esqueço que tem que carregar. Ó lá. Ih, aqui. Boa. Vamos lá. Aqui. Tem que esperar carregar o dash. Esse é o problema. Se você desce pra usar o tempo inteiro, ia ser mais top, hein, galera. Eu acho que ia ser mais divertido. Mas, ó lá. Ok. Mas também ia ser muito rápido, né? Ia ser mais rápido do que a de velocidade. Ok. Entregamos. Agora, por último, a gente vai usar a de super pulo. Mas a de super pulo é muito boa também. Ela tem os prós e contras. Mas o bom é que, tipo, às vezes a gente consegue dar uns pulos muito legais. O problema é que, às vezes, ela pula até demais, galera. Esse é o problema. Ela dá um pulo muito alto. Então, é difícil. Vamos lá. Olha só. A gente pega a bebida de super pulo. E vamos lá. Olha só. Vamos aqui. Vamos subir. Ok. Vamos pegar a pizza. Pera. Primeiro toma. Agora pega a pizza. Calma aí. Pega a pizza e vamos lá. Vamos entregar. Corre, corre, corre. Se liga. Ó, galera. O que acontece? Ele dá um baita de um pulo, né? Ó. É que, às vezes, se você passar, você tem que cair no lugar certinho, ó. Tchum. Já foi. Agora. Quem que é agora? Ali, ó. Lá no final. Ó. Ó. Quer ver que agora eu acho que eu passo ela. Ó. Não. Tive que descer bem certinho. Ok. E agora a nossa última pizza de hoje. Vamos lá. Corre, 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 corre. Tá lá no fundo. Ixi. Achei que era esse aqui que tava aqui. Vamos lá. Vamos pulando. É. Mas eu acho que não vale muito a pena, não. Porque, olha. O super pulo já tá quase acabando. A gente demorou bem mais. Então é isso, gente. Conseguimos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente entregou pizza muito, muito rápido aqui. E foi bem divertido. Então é isso. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau.